Música 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 Onde este é o mundo é tudo, meu rei me manda sentir. Onde este é o mundo é tudo, meu rei me manda sentir, meu rei me manda sentir, meu rei me manda sentir. Onde este é o mundo é tudo, meu rei me manda sentir, meu rei me manda sentir. Onde este é o mundo é tudo, meu rei me manda sentir.